Paraná, papodero, papo, paraná, papodero, papo, paraná, papodero, papo, paraná Paraná, papodero, papo, paraná, papodero, papo, paraná, papo, paraná, papo, paraná, papo, paro, paraná Essa cidade tá toda atrapalhada Por onde ando, não consigo respirar Ricardo Nunes continua impune E lança bonetão, só sabe escurregar Essa cidade tá toda atrapalhada, por onde ando eu consigo respirar Ricardo Nunes continua impune, vilão só bonetão, só sabe esgoregar Prefeitinho, mentiroso, xaladão, pros amigos tudo, sobra nada pro povão Blá, 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 blá Sai pra lá, até que tu não tem mais lugar Essa cidade tá toda atrapalhada, por onde ando eu consigo respirar Ricardo Nunes continua impune, vilão só bonetão, só sabe esgoregar Blá, 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 blá Sai pra lá, até que tu não tem mais lugar Blá, 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 blá Sai pra lá, até que tu não tem mais lugar Bá, blá, 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 blá Abba quando espera o vida Então você tem mais lugar Então você vai fazer politinho com a BRCA